E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Chermont, é o curso de guitarra online, sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Primeiramente, por favor, vai logo pra se inscrever aqui, clica no botãozinho inscrever-se, tá legal? Porque senão teu nariz vai cair amanhã se não se inscrever, hein? É isso aí gente, o canal chegando a 10 mil inscritos, eu vou sortear esse pedal aqui que é da Tony Box, que é um booster, mas ele tem um drive bem legal e a minha meta mega ambiciosa, que é do canal chegar a 100 mil inscritos, aí chegando a 100 mil eu vou sortear esse Crybaby aqui, esse pedal bem legal, que vale a pena de ter no seu set. É isso aí gente, vamos falar hoje sobre estudar com o metrônomo. Como é que a gente pode estudar com o metrônomo? É muito simples, o pessoal tem muita dificuldade pela falta de não escutar o metrônomo. É o seguinte, o nosso coração, ele trabalha com batimento por minuto, né? Então, uma média boa de 70 batimentos por minuto, sei lá, não sou médico, não entendo nada de anatomia. Mas digamos que seja 70 batimentos por minuto e se mantenha ali no estável. Na hora que o coração bate irregularmente, o que acontece? O corpo sofre as consequências dessa arritmia, ou seja, ficar sem ritmo. Então, é muito importante que o músico, o estudante de música, ele possa estudar sempre com o metrônomo. Claro que não é o tempo inteiro que a gente vai tocar com o metrônomo, mas organizar a nossa batida interior, ou seja, a sensação de tempo, de pulsação, é o que vai garantir tocar que nem um reloginho, e assim a música ficar com uma qualidade legal e ficar dentro do ritmo, não fora do ritmo. E assim, saber quando um está fora do ritmo, saber quando o outro está fora do ritmo, saber quando saiu do ritmo, porque isso é essencial. Então, é muito simples. Está começando, não sabe como usar o metrônomo? Faz o seguinte, ó. Aqui está 100 batimentos por minuto. Tá? Deixa eu aumentar o volume. É coisa simples. Então, por exemplo, acorde. Como é que a gente pode estudar acorde com o metrônomo? 1, 2, 3, 4. Cada batida dessa, viu que eu falei junto com o metrônomo? Eu toco um acorde. Aqui eu estou colocando sequências que estão vindo na minha cabeça. Tá legal? Mas 1, aí diminui a velocidade, ó. Por exemplo, a 80 batimentos por minuto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E começa dessa forma. Porque, enquanto não se sabe o que fazer, a gente vai para o basicão. A mesma coisa com a escala. Então, pô, eu não sei como estudar a escala com o metrônomo. Segue a batida. Então, Dó, Ré, Mi, Pá, 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 Pá. Pentatônica, mesmo história. E também, gravar seguindo o metrônomo ajuda muito. Então, vou fazer uma sequência aqui bacaninha. E aí, eu posso improvisar em cima disso. Enfim, né? Seguindo a notinha. Tipo, eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que fazer. De como estudar com o metrônomo. Essa é a maneira mais simples. De fazer a coisa acontecer. Tá legal? Então, esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se gostou, dá um joinha. Ativa o sininho das notificações. E compartilha também. Se acha legal esse conteúdo aí para outra pessoa. Não se esqueçam também de conhecer o curso de guitarra online. O curso que tem suporte do professor. Material de apoio. E tudo mais que é necessário. Para que o aluno saia tocando e realizando o seu sonho de tocar guitarra. Beleza, gente? Então é isso aí. Um abraço. E te espero no curso de guitarra online, hein? Por que não? Tudo é possível, hein? E te espero no curso de guitarra online.